E aí pessoal, esse é o segundo devlog que eu tô fazendo E eu vou trazer algumas novidades Eu vou deixar na descrição desse vídeo o primeiro devlog que eu fiz Esse segundo é atualizações do meu projeto do Blockyroom aqui Como você já pode ver, eu coloquei ele na Steam Depois de trabalhar na versão do Android Eu resolvi focar totalmente na versão da Steam A versão do Android, ele tem três chefes A versão de Android tem bastante coisa pra se fazer no jogo Mas por enquanto eu vou focar na Steam E aí como a Steam requer mais conteúdo, eu comecei a focar nele O Blockyroom, a primeira versão, ele é baseado em salas Igual aqui, você pode ver nesse trailer que tem Que é baseado em salas, por isso que o nome é Blockyroom Na versão da Steam, depois que você enfrenta o boss Adicionei o modo aventura Aqui, eu vou colocar aqui Que ele é mais a exploração Estilo mais de gameplay e um pouco mais solta Tem alguns desafios novos nessa versão aventura do jogo Desenvolvendo atualizações do jogo E aí como eu quero adicionar mais conteúdo Porque assim, agora eu tenho um jogo base Nesse momento, o que eu tô fazendo? Eu tô estudando pixel art Como eu tô tendo novas ideias, eu tô precisando já botar em prática Então, eu estou aprendendo pixel art e ao mesmo tempo já desenvolvendo as coisas E aqui, ó, já é a versão atualizada do jogo Ele não tá ainda disponível na Steam Naturalmente vai tá E aí eu vou atualizar esse trailer que tem na Steam aqui, ó Que aí, o que eu pensei? É aproveitar o que eu já tenho pra fazer mini-jogos Vou mostrar aqui, ó Eu peguei uma ideia que eu tinha Que ali mistura um pouco de flap bird Mas algumas ideias que eu já tinha Que era fazer o inimigo atirar Vou mostrar aqui, ó O level design desse jogo já tá finalizado O que eu preciso fazer Ajustar algumas coisas Tipo, finalizar o cenário Mas a gameplay já tá toda feita Tipo, essa parte do tutorial Pra pessoa aprender como jogar com esse urubuzinho aqui E aí, basicamente, é a mesma ideia do jogo base Onde você coleta, no caso, laranjas pra abrir o caminho Só que você vai com o inimigo do jogo base Que é esse urubu rei E aí você joga Tipo, ele é um flap bird Que você tem mais liberdade de movimento Tipo, ó, você atira Aí eu não programei o limite de tiro E mais outra coisa Esse inimigo, quando você bate nas coisas Você não morre Tipo, ele dá uma animação de dano Como você tá vendo aqui, ó Eu vou abrir aqui, ó E vou bater Ele dá a animação de dano Que você não controla o personagem Inclusive, ó, vou bater aqui, ó Se você não controla, ele cai Aí, depois que terminar a animação Dele tomando dano Ó, ele Entra pra animação de idol Que ele ficava paradinho Até você apertar o espaço Pra poder se movimentar com ele Então, essa é a ideia Que eu tenho Tipo, de minigames Dentro do jogo base Que eu já tenho Do Block Room E estender Também Contar mais sobre a história do jogo Falar mais sobre o vilão E adicionar coisas Pra o jogo ter um tempo maior De gameplay Porque O Block Room Do Android Se eu não me engano Tem uma No máximo Acho que No máximo Se a pessoa morrer muito Uma hora De gameplay E aí eu quero estender Pra umas 5 horas O Block Room Vão durar umas 5 horas De gameplay E aí O que eu tô fazendo também Estudar marketing Pra focar Na divulgação do Block Room Tem um Instagram aqui Do Block Room E você pode Eu vou deixar na descrição Você pode seguir A página do Block Room No Instagram Eu vou Focar novidades Igual aqui O Urubu O nome dele é Urubu Rei É um Urubu Que realmente existe Na América do Sul E aí eu vou focar Em contar mais sobre o jogo No Instagram Novidades Então O meu pilar Do Block Room Atualmente É Focar no Instagram Do Block Room Focar na Steam Do Block Room Ele tá em acesso antecipado Aqui ó Acesso antecipado Ele tá 10 reais Como ele tem um conteúdo De no máximo 30 minutos A próxima atualização Vai se estender Pra uma hora Porque vai ter bastante coisas E aí Também o outro foco Que eu tenho Nesse ano De 2024 É conseguir uma publish Uma publish boa Tipo ou nacional Ou estrangeira Com a publicação Do Block Room Na Steam Surgiu algumas Mas Tipo não tinha muito a ver Com o tema Do meu jogo Nesse primeiro momento Que eu quero focar É no público brasileiro Tipo a minha base Vai ser no Brasil E futuramente Focar num jogo internacional Porque Eu quero ter uma base Aqui primeiro Eu quero ir em eventos Eu quero divulgar o jogo Em sites De jogos indie É Influencers Do Youtube Da Da Twitch E aí Assim que eu lançar A atualização Do Block Room Eu Já vou correr atrás Dessa parte De influencers De divulgação Mais forte Do Block Room E é isso Tipo Eu tô bem Focado no meu jogo Tem muita coisa Que eu tô fazendo Que é Quando sair Na atualização Da Steam Eu vou focar Na divulgação Mais forte Do Block Room Então eu vou deixar Na descrição A Steam Do Block Room Instagram Do Block Room Siga Porque aí vai ter novidades Eu vou postar Fazer publicações Stories Heels Do Block Room Compre o jogo Ele tá 10 reais A tendência é eu ir Subir no preço Como vai ter mais conteúdos Eu vou subir no preço E é isso Eu espero que você tenha gostado Desse segundo Devlog Veja o primeiro Vou deixar na descrição E aqui no card Pra você ver Eu conto mais sobre Meu início Desenvolvendo jogos E é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Até a próxima Até mais Tchau 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 Tchau